e queridos irmãos boa tarde estamos mais uma vez iniciando a escola bíblica discipuladora estamos na nossa última aula sobre eclesiastes e essa última lição traz o tema luz no fim do túnel essa é a aula número 16 e eu começo com essa pergunta a pergunta é o que significa uma luz no fim do túnel então gostaria de ouvir aí a opinião de vocês essa frase é bem conhecida né uma luz no fim do túnel o que vocês acham que significa esse dito popular essa frase né uma luz no fim do túnel a irmã Ana tá ali pensando tá pensativa a Silvia levantou a mão então a Silvia levantou a mão Silvia tá fechado o seu som abre aí o som e aí a Silvia vai falar o que que será que significa né ainda tá fechado o som Silvia uma luz no fim do túnel isso abriu pode falar é o seguinte é que quando você sofre bastante passa por muitas provações aí de repente você acha a solução problema Deus manda a solução para mim isso é a luz no fim do túnel então a luz no fim do túnel a irmã Silvia disse que é a solução né que chega diante de um problema parece que o Givaldo ia falar também falei para mim significa a vida né você tá na nebulosidade de repente você enxerga a luz é vida é esperança é fé né tudo concretizado fé esperança né então é esperança a luz no fim do túnel como disse o nosso irmão Givaldo e aí Ana Ana tava pensando o que que você acha na luz no fim do túnel eu pensei eu pensei na solução né quando a gente tem um problema às vezes a gente o que que eu vou fazer como eu vou resolver isso e de repente vem aquela né aquela solução acende aquela lâmpada né acende a lâmpada na cabeça assim aquela lâmpada assim e olha esse é o caminho né eu acho que a luz do túnel além de ser a solução ele é um caminho né um caminho uma iluminação né é uma iluminação isso mesmo é que nem nos desenhos animados que às vezes tem né que eles têm uma luz assim na cabeça né é a iluminação né legal de repente você tá na escuridão né você tá na a escuridão mas você acha a luz né achei tudo bom né a figura justamente também da questão do uso no final do túnel também pode remontar a ideia de passagem por turbulências né de problemas como o pessoal pessoal já comentou aí né né e justamente lá quando eu vejo a luz no túnel ou seja essa fase tá terminando terminando o túnel passei pelas dificuldades passei pelas turbulências né olha que legal que o Celso disse também quando ele fala que é o final de uma fase né você tá no túnel então a luz ali seria o final de um processo de uma fase muito bom também né então o nosso irmão Edson e a irmã Mary já estão aqui também né nós acabamos de iniciar a aula Edson estamos na pergunta de introdução o que significa uma luz no fim do túnel e essa aqui é a nossa pergunta inicial é o Edson sabe o que acontece Edson eu acho que os dois aparelhos dá uma microfonia né é verdade isso aí agora ficou bom agora ficou bom agora ficou bom Luz no fim do túnel para mim é quando você está numa situação e aí você encontra lá naquele lá no fundo distante você acha uma saída uma luz uma saída uma solução você tá dentro de um túnel você tá dentro de um túnel aí você não sabe por onde sair porque o túnel já de regra na cabeça da gente ele é redondo e vai lá no fim você vê uma luz aquela luz e a saída nós temos muitas coisas aí legais né uma solução uma iluminação algo que te dá um esclarecimento né nós temos a ideia aí da esperança que o Givaldo falou né você tem a expectativa você ver a luz no fim do túnel então aquilo te alimenta vou continuar andando né porque lá na frente tem a luz não vou parar não uma pessoa pode se entregar se o caminho está todo escuro mas se ela vê lá no final uma luz brilhando ela se empolga para continuar caminhando como disse o Givaldo aí da esperança né o Celso falou do final da fase né você tá dentro do túnel a luz no final do túnel é o final daquele processo né e o Edson aí lembrou da saída né é uma saída muito interessante né eu acredito aqui que todos já passaram por experiências que poderia servir de ilustração e de exemplo alguns mais talvez outros menos acho que o Edson aí que trabalha na área de do direito né já deve ter visto muitos casos que parecia sem solução e houve uma luz no fim do túnel né houve de repente né fala Celso Celso eu ia comentar um exemplo na verdade por exemplo quando eu costumo ir para o Guarujá eu prefiro ir para o Guarujá eu prefiro ir pela imigrantes né porque ela é reta né na verdade os irmãos devem conhecer lá na verdade nós temos três túneis são mais extensos dá mais ou menos quase 10 quilômetros os três túneis juntos né então é interessante que assim quando você vê o final ver a luz do terceiro túnel você termina cheguei na baixada bom vamos lá vamos caminhar então né queria ouvi-los mais mas vamos vamos continuar aqui eu vou colocar aqui agora um multigeral tá se alguém quiser falar depois é só habilitar o som de novo tá então tá tudo fechadinho aí vamos lá para o nosso compartilhamento ok né agora tem um problema aí Celso não sei se vocês leram ali a lição mas nós vamos nos deparar com um problema que uma vez um colega disse isso lá no seminário né e eu encontrei essa frase na revista né olha esse é o texto eu já volto no texto tá esse é o texto nosso mas o problema é isso aqui Celso uma luz no fim do túnel pode ser um trem na contramão e aí aí complica tudo né porque a pessoa olha a luz e fala que maravilha chegou a saída né mas a luz começa a aproximar um trem aí você não tem muito o que fazer né você tem que correr de volta né tentar escapar né eu lembro que no seminário tinha um aluno que falava isso cuidado em uma luz no fim do túnel pode ser um trem na contramão vamos pensar aí talvez porque que a revista ela coloca essa frase tá na revista essa frase tá tá na revista essa frase também é então provavelmente é por causa desses dois versículos aqui temos o que nós já analisamos na semana passada e temos o dessa semana tá então olha só Eclesiastes 11 e 9 alegra-te jovem na tua juventude recrei-se o teu coração nos dias da tua mocidade anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração aqui né e agrada os teus olhos sabe porém que de todas essas coisas Deus te pedirá contas mas o texto nosso base hoje tá aqui no capítulo 12 tá de tudo que se tem ouvido assuma então assuma o resumo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo todas as tuas obras até as que estão escondidas quer sejam boas quer sejam más então vamos pensar aí no no exemplo do Celso quando ele falou que a luz no final do túnel é o final de uma fase né agora vamos pegar o a nossa fase final da vida né então descendo lá para a baixada o Celso falou que tem três três séries de túneis ou três túneis né Celso três né e aí quando chega no último né chegou na baixada né então uma vai ter um dia irmãos que nós vamos passar pelo último túnel e quando você sair a luz que você vai encontrar vai ser essa do versículo 14 Deus há de trazer a juízo todas as tuas obras ou aqui em cima né de todas essas coisas Deus te pedirá conta então vai chegar um dia que a saída do túnel vai ser diante de Deus e aí eu acho que é nesse sentido que a revista fez aqui esse gracejo né a luz no final do túnel porque tem vida após a morte aí todo mundo aleluia glória a Deus né mas tem vida após a morte mas é um encontro com o criador e nesse encontro ele vai te pedir conta de tudo que você fez né então haverá ali um juízo e aí como que será né será que era melhor ter ficado no túnel ou ter saído para fora do túnel e dar de cara com esse tribunal com esse com esse encontro com o criador né então vamos voltar no nosso texto aqui esse é o nosso texto de estudo tá a parte principal é o final né aqui é o final do livro tá os últimos versículos o pregador que é o escritor né aqui do Eclesiastes além de sábio ainda ensinou o povo ao povo conhecimento e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados a sentenças coligidas dadas pelo único pastor a nós não vamos focar aqui hoje nesse início tá mas percebam que apesar do texto ser escrito pelo pregador que é o autor do livro possivelmente aí o Salomão né mas por trás das palavras de Salomão está o único pastor olha que interessante né que é o nosso Deus o nosso Deus é o único pastor é o grande pastor ou como diz o livro de Hebreus o sumo pastor o pastor dos pastores né então por trás das palavras do sábio está aqui a as sentenças dadas pelo único pastor demais filho meu atenta não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne de tudo o que se tem ouvido a soma é então agora que ele faz um resumo né de tudo que você ouviu de tudo que você leu então anota o resumo é sabe lá na aula você lembra da aula quando o aluno falava professor não tem como passar um resumo né não tem como passar um resumo então aqui possivelmente alguém falou Salomão você escreveu muita coisa muita coisa para mim né tem um resumo né então Salomão mandou o resumo resumo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isso é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas quer sejam boas quer sejam más agora vamos lá entretanto então apesar dessa advertência aqui né isso é de dar medo né esse encontro com juízo entretanto o livro termina com chave de ouro então na verdade não é para gente ter medo muito pelo contrário né é para gente ter confiança e esperança tá entretanto o livro termina com chave de ouro mostrando o que realmente o mais importa na vida então o livro ele foi falando que tudo é vaidade lembra ele já começa falando que tudo é vaidade ele não fala que vaidade é algumas coisas né ele disse que tudo é vaidade até o estudar né Salomão tão sabe estudou e ele termina falando que estudar muito é enfado olha só né ele fala tudo é vaidade o que que é vaidade é a ideia do sem sentido da nulidade do efêmero do passageiro né da ilusão então ele fala tudo tudo mas e no templo é vaidade e na a igreja é vaidade compor um livro ou um louvor é vai tudo é vaidade tudo é vaidade no sentido de passageiro no sentido da efemeridade da vida né que tudo passa como um sopro muito rápido que foi o que vocês falaram na semana passada né é como um relâmpago é como um nevoeiro né é como um dia tudo passa muito rápido então ele termina falando que apesar de tudo nesta vida ser vaidade né que está inclusive nesse mesmo capítulo no capítulo final nós vamos entrar na nossa morada eterna na casa eterna né então por isso que o livro ele não termina mal né apesar de parecer que é um trem na contramão na verdade nós temos aí a esperança de que a nossa efemeridade a nossa vida passageira ela vai dar lugar a uma vida eterna mas o livro deixa o alerta né o que você fez nessa vida vai repercutir lá né não sei se vocês recordam do livro desculpa do filme gladiador lembra do filme gladiador sensacional vendo de Oscar e tal né no começo do filme o Russell Crowe quando ele está lá como general ainda das legiões romanas ele fala para os soldados né antes de entrar na batalha o que fazemos em vida ecoa na eternidade não sei se vocês recordam dessa frase do filme desde a primeira vez que eu assisti o filme essa frase me marcou o que fazemos em vida ecoa na eternidade quando a gente olha aqui para o Eclesiastes dá para fazer essa associação né porque ele fala que essa vida é passageira essa vida vai acabar rápido e tal mas ele fala olha mas o que você faz nessa vida lá diante do encontro com Deus nós vamos prestar conta mesmo aquilo que foi feito oculto ou que ninguém soube né então de todas essas coisas feita de cá Deus pedirá conta do lado de lá então o que fazemos em vida ecoa na eternidade então temos aí uma verdade então não é interessante e como nós vamos viver a nossa vida primeiro vamos viver temendo a Deus então nós temos aí o versículo os dois versículos principais é o treze e o quatorze tá do nosso estudo hoje o treze de tudo que se tem ouvido assuma o resumo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem e agora de novo pergunta para vocês né vocês acharam que ia participar só uma vez participar duas vezes né é que agora deu tempo a Ruth chegar a Mere se ajeitar né então dá para mais pessoas falarem agora então olha só aqui tá falando que o resumo é teme a Deus e nós temos esse versículo de provérbios capítulo 9 verso 10 o temor do senhor é o princípio da sabedoria aí a pergunta é de que maneira podemos entender entender esse versículo o temor do senhor é o princípio da sabedoria né como que vocês aí eu quero ouvir a opinião de vocês como que vocês interpretam esse versículo o temor do senhor ou a possibilidade tá como que vocês é concebem entendem o qual são significados ou as lições que a gente pode tirar desse versículo o temor do senhor é o princípio da sabedoria é o princípio da sabedoria o que que vocês entendem por temer a Deus então vamos lá abrindo os microfones para participar vamos ver tá tudo fechado hein lá Mery vai começar não o Edson o Edson então vai Edson o professor eu acho que o temor ao senhor a gente poderia eh traduzir eh traduzir assim o respeito profundo respeito ao senhor é o princípio da sabedoria profundo respeito é sentido sempre presente não é nós já falamos na aula anterior não é tem ter medo do senhor é o respeito profundo ao senhor que é o princípio da sabedoria eu acho ok maravilha vamos ouvir mais alguns irmãos eh talvez ampliando o que o Edson disse né de que maneira esse temer a Deus se revela uma sabedoria como que isso pode ser sábio né então vamos ver aqui a a Eurídios que tava falando Eurídios tava soprando ali pro Givaldo né eu acho que esse temor ao senhor significa simplesmente andar nos seus caminhos né sempre estar atento eh não se desviar nem de para a direita e nem para a esquerda né quer dizer seguir os seus caminhos Deus é fiel e estaremos não estaremos não estaremos garantidos que o temor de Deus não sobrevenha sobre nós né ok então andar pelos caminhos sem se desviar então esse seria o temer a Deus né a Ruti parece que quer falar também ali não é o Celso quem vai falar o Celso vai falar a Ruti falou o Celso vai falar seguindo um pouquinho o raciocínio do Edson acho que é justamente esse reconhecimento né da superioridade da supremacia de Deus sobre nossa vida isso justamente nos propicia a que possamos estar submissos a ao Senhor e isso justamente nos será benéfico né ok Diga Ruti é boa tarde pra todos boa tarde Ó respondendo primeiramente a pergunta da semana passada que faltou responder num piscar de olho que faltou a resposta eu depois eu lembrei eu falei agora já foi num piscar de olho que a nossa vida né né segunda passada agora é a gente é o princípio quando a gente temer o princípio da sabedoria é reconhecer mesmo que Deus ele é todo poderoso e que nós dependemos dele mesmo é reconhecer dependência dele né que nem ela fala sempre assim né ela fala é quando alguém fala assim ai eu adoro isso ai eu adoro essa essa vida adoro isso adoro isso adoro só Deus só Deus tem tem esse título esse privilégio de falar adorar adoração é só a Deus adorar não gosta muito amo papá mas adorar esse tributo é só do Senhor é só a Deus adorar Então, nesse sentido, que eu vejo que nós nos trovamos diante da soberania de Deus. Então, o temor do Senhor está aí, a sabedoria está aí, reconhecer a Deus. Ok. Mais alguém quer falar a Mery? Agora entrou a Mery. Diga, Mery. Olha, vendo esse versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com todo o meu respeito aos eficientes tradutores da Bíblia, eu acho que falta uma palavra melhor para essa tradução. Porque se eu entender esse versículo como temor sendo medo, não vai ter muito sentido para mim, neste caso. Porque, por exemplo, porque eu tenho medo de Deus para me dar sabedoria? Não. Então, a tradução melhor mesmo aí seria o respeito, a admiração. Então, eu consigo interpretar e pegar para mim uma explicação desse versículo assim. Admire, respeite a Deus. Porque aí é o princípio da sabedoria. Porque quem a gente admira e quem a gente respeita, a gente quer imitar, a gente quer fazer igual. Quer fazer o que ele faz, admira, fazer o que ele manda. Porque a autoridade, logicamente, não vem do medo, vem do vínculo. Então, se eu tenho esse vínculo com Deus, é o respeito. Aí eu vou procurar a sabedoria que ele dá, que ele tem, né? Então, eu entendo assim esse versículo. Vamos ver o doutor Edson. Diga. Eu acho que tudo gira assim. Se eu inverter esse versículo e dizer assim. Você quer ser sábio? Respeite o Senhor. Se você quer ser sábio, respeite o Senhor. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Você quer ser sábio? Respeite o Senhor. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Olha, eu gostei do Edson ter falado para a gente inverter, fazendo uma pergunta, né? Então, eu acho que a gente poderia, olha... Eu não estava aqui na aula, tá? Não estava no meu plano, tá? Mas já que ele falou em perguntar, a gente poderia... Não estava no script, né? A gente poderia fazer essa pergunta diante de tudo na vida, né? Então, a gente poderia pensar assim. Uma decisão minha, uma escolha, né? Ela é uma escolha sábia. E qual vai ser o juízo que eu vou usar? Será que a minha decisão, ela está respeitando a Deus como o meu Senhor e como o meu soberano, né? Então, eu acho que a gente poderia caminhar por aí, né? Então, a minha escolha da pessoa com quem eu vou me casar, Será que é do agrado do Senhor? Será que eu estou respeitando a Deus? Será que a minha profissão, o meu modo de agir na minha profissão está sendo respeitosa diante de Deus? E eu acho que fazendo essas perguntas, as nossas decisões começam a ficar mais sábias, né? Gostei, Edson, da ideia da pergunta, né? E a Mary, Mary, você tem razão, Mary. Assim, tem em muito sentido, né? Porque, às vezes, é difícil traduzir o termo e algumas palavras, elas acabam causando um sentido que não era pretendido pelo autor, né? E, muitas vezes, a palavra temer ou temor, ela é muito associada ao medo. Não que tenha que ter esse sentido, porque a palavra, ela pode ter um significado mais amplo, um leque maior. Mas ela é mais conhecida como medo e ela pode levar as pessoas a entender que, de fato, é medo, né? Mas não que seja isso. E eu me lembrei aqui também do Paulo Freire. O Paulo Freire, que foi um pedagogo muito importante aqui do Brasil, ele escreveu no livro Pedagogia da Autonomia, que existe autoridade, aí eu lembrei porque a Mary falou da autoridade, né? Existe autoridade e autoritarismo. E aí ele diz, autoridade não é o autoritarismo. O autoritarismo, ele vem do medo, né? E a autoridade, ela se dá pela sua credibilidade, pelo respeito, pela sua forma de ensinar, de trabalhar, te dá essa autoridade quando você fala. E o autoritarismo é imposto pelo medo. Quando a Mary falou ali da autoridade, né? A gente quer imitar, né? Eu lembrei disso, né? Geralmente nós não queremos imitar aquele que impõe o medo. Mas nós queremos imitar pessoas em quem nós enxergamos autoridade. E aí eu lembro de Jesus, que foi dito que ele ensinava como quem tem autoridade, né? Não era autoritarismo, mas como quem tem autoridade. Bom, vamos lá então? Vou colocar o mudo aqui de novo e a gente continua. Vocês participam muito bem, hein? Vocês já estão passando de ano, já, hein? Vamos lá, queridos. Próximo slide aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se isto é verdade, e é verdade, tá? Então o temor do Senhor nunca é algo a ser temido. Então sempre que a gente trabalha isso daqui, e é por isso que a Mary tem razão, porque a gente tem que parar para explicar, né? Porque a gente entende que o temido é o que muitas vezes dá medo, né? Se o temor do Senhor é bom, ele dá sabedoria, ele não deve ser temido, porque o que a gente teme, a gente se afasta, correto? A irmã Ana falou que ela tem medo de sair à noite, então ela evita. Não é isso? Então o que a gente tem medo, a gente evita. O que a gente teme, a gente foge. Eu tenho medo de entrar ao lugar e ser assaltado. Eu tenho medo de beber ou de comer determinada coisa e passar mal à noite. O que eu temo, eu me afasto. Mas se o texto diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, então não é algo para se afastar, para se temer. Então olha como é curioso que a expressão em português, né? Ela pode causar essa estranheza, né? Mas o termo, ele é mais amplo sim, né? Então até pode ser traduzido de fato para o temor, a maioria das bíblias coloca, só que a gente precisa sempre fazer essas observações. Esse temor não é uma barreira ao crescimento, mas um caminho para o crescimento e a realização eterna. Mas a palavra temor precisa de esclarecimento, não é? Afinal de contas, aí temos aqui, ó, 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora o medo. Então deve haver dois tipos de temor, né? E aqui tem de onde eu peguei o autor, tá? Tá lá no site do Ministério Fiel, que é o site da editora Fiel. Tem um artigo lá que esse autor trabalha, eu achei legal, tá? Então ele vai falar que existe dois tipos de temor. Existe um temor que é do medo, e aí, bom, o exemplo. Um tipo de temor é aquele que foge do Senhor com pavor. Tem gente que tem medo de Deus, sim, né? Não devemos temer, mas tem pessoa que tem. Às vezes a gente tem medo do que não deve, né? Mas não é esse que é o princípio da sabedoria. O temor, que é o medo de Deus, ele leva a pessoa não a correr ao encontro de Deus, mas ela leva a pessoa a correr para longe de Deus. Que leva a pessoa a se esconder, a se afastar dele com terror, como se ele fosse o problema. A gente foge de problema, a gente tem medo de problema. Então, esse temor, ele leva a pessoa a fugir de Deus, porque vai enxergar Deus como o problema. Esse tipo de medo é pagão, não é cristão, não tem nada a ver com glorificar e desfrutar da paz de Deus. O evangelho não cria esse temor em nossos corações. Pelo contrário, o evangelho vai nos levar a sermos corajosos, pois ele vai nos trazer segurança. Por isso, eu lembrei disso daqui. Esse quadro é o quadro do Thomas Coley, que é um artista inglês. É o quadro que ele pintou retratando o Jardim do Éden. É um quadro que ele retrata o Jardim do Éden, bonito e tal. E eu me lembrei da história de Adão, quando Adão peca junto com Eva, e ele ouve os passos de Deus, o que ele faz? Ele se esconde. Está aqui o versículo. Quando Deus fala, Adão, aonde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, ou temi, tive medo, e me escondi. Então, esse temor que Adão teve, é um temor que afasta, que leva a fugir. não é o temor que leva a se aproximar, não é o temor da segurança, mas é o temor da insegurança, da falta da percepção. Então, esse é o temor que nós temos que evitar, o temor da fuga. pelo contrário, temos que ter da proximidade. Então, vamos lá, o outro tipo de temor, qual que é? O temor do Senhor é uma outra maneira de descrever confiança no Senhor. Mas a palavra temor acrescenta conotações. E aqui, o Edson acertou, o Edson, o Celso, então, significa reverência, respeito, e admiração. Olha, a Mary falou que, quando a gente admira, a gente quer imitar, a palavra admiração aqui, e a palavra respeito, que o Edson, o Celso falou. E o nosso irmão Givaldo falou que ia andar pelo caminho do Senhor, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. E por que a gente não desvia para a esquerda ou para a direita? É porque a gente tem medo como Adão? Tem medo de Deus? Deus é severo e vai me castigar? Deus vai me matar? Eu tenho medo de Deus? Ou é porque nós o respeitamos? É porque nós o admiramos e nós queremos seguir os passos de Jesus? Então, eu vou nos passos de Jesus sem me desviar para a esquerda e para a direita? É porque eu tenho medo? Ou é porque eu admiro Jesus? Eu respeito o que ele fez por mim? E eu sei que, se eu me afastar, eu estarei entristecendo aquele que deu a vida por mim? Então, o temor vai me levar a esse sentimento de admirar, de respeitar e de ter reverência. E aí eu serei sábio. Por que eu serei sábio? Serei sábio porque as minhas escolhas, elas estarão acertadas. Puxa, como é sábio aquela pessoa, ela sempre acerta a escolha, né? Ah, é porque ela teme a Deus. Como ela teme a Deus, ela admira o Senhor, ela tem reverência. Então, ela respeita os mandamentos, ela quer seguir mais próximo dele, já que ela o teme. Eu achei bonito aqui que nós temos um versículo que vai unir a palavra temor com paz e com conforto. Que é o que eu coloquei em azul aqui, ó, né? Na verdade, o temor do Senhor é psicologicamente compatível com o conforto do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. Tem outros textos aqui, mas eu gostei muito desse. Vamos ver? Olha como ele coloca junto, ó. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor. Aqui eu lembrei do Givaldo agora, né? Que é o caminhar sem se desviar. Caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Então, se o temor a gente olhar como medo, nós não temos paz. Pelo contrário, a gente fica perturbado, né? O temor do medo, ele gera perturbação e não paz. Uma pessoa que tem o temor no sentido de medo, ela também não se sente confortável. Ela não sente conforto. Pelo contrário, isso vai ser algo não confortável, vai ser um incômodo. Agora, a maneira como a Bíblia está apresentando é um tipo de temor que consegue andar de mãos dadas com a paz e andar de mãos dadas com conforto. Olha que bonito esse versículo para a gente lembrar. Atos 9, 31. A igreja tinha paz, edificava-se, caminhava no temor e no conforto do Espírito Santo. Então, como que nós temos que viver? Com temor. Mas não é o temor do medo. Então, a gente só vai ter medo da luz no fim do túnel se a gente não tiver o verdadeiro temor. Se a gente tiver o verdadeiro temor, a gente vai sair do outro lado do túnel na paz e no conforto do Espírito Santo. Que maravilha, né? E aí nós temos agora a segunda dica de como a gente deve viver. A gente deve viver guardando os seus mandamentos. Guardando os seus mandamentos. Por quê? Olha lá o versículo de novo. Então, nós estamos estudando aí o Eclesiastes, né? Esse versículo aqui. De tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é teme a Deus. Então, a gente já viu o que é temer a Deus. E, segunda coisa, guarda os seus mandamentos. Então, nós temos que temer a Deus e temos que guardar os mandamentos. Aí nós temos Jesus duas vezes aqui falando o seguinte, Lucas 14, 33. Então, vamos ler. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O evangelho, ele é um chamado para a renúncia. Muitas vezes, nós teremos que renunciar privilégios, escolhas e decisões do nosso egoísmo, do nosso centro, do nosso entendimento, como se nós fôssemos o dono do nosso nariz. Porque nós nos entregamos a Cristo e agora Cristo é o nosso Senhor. E aí nós temos mandamentos a cumprir. Por exemplo, o mandamento do perdão, o mandamento do amor, ele nos foi dado. Não é opção. Eu não tenho que fazer uma lista de quem eu devo amar. O mandamento é para amar até o inimigo. Não que eu tenha que colocar o inimigo dentro de casa, senão ele pode envenenar o meu café. Mas eu tenho que amá-lo. E se ele tiver fome, eu dou de comer. Se ele tiver frio, eu dou de vestir. E eu vou orar para que o inimigo se transforme um dia num amigo. Não dá para conviver com o inimigo porque o inimigo é aquele que quer te prejudicar. Mas você pode amá-lo. Muitas vezes, esse amor vai se revelar à distância porque a proximidade pode ser nociva à sua vida. Pode ser alguém que pode estar tentando te prejudicar. Não dá para conviver. Mas você continua amando no sentido de não carregar mágoas e vinganças. E no sentido de, no dia que ele se arrepender e se aproximar, você vai estar aberto a essa aproximação. Mas tem pessoas que fazem lista de quem ama, de quem não ama, até onde eu perdoo, até onde eu não perdoo. Muitas coisas é difícil, mas é mandamento. Quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar? Até sete vezes? Não digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete no mesmo dia. No mesmo dia. Então, Jesus fez um exagero. Setenta vezes sete, quatrocentas e noventa vezes. Então, no mesmo dia. Porque se não fosse no mesmo dia, a gente ia pegar um caderno e ficar anotando, né? Que eu cheguei pronto. Agora eu não preciso mais perdoar. Foi um exagero pra mostrar que a gente sempre está aberto ao perdão. E isso veio como mandamento, não veio como opção. Por isso que nós temos que guardar os mandamentos. E nós temos os mandamentos que vai estar voltado, nós já vamos ver, justamente pra essa área, que é a área do amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, qual é a prova que você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? Você ama Jesus de verdade? Dificilmente alguém vai ter a coragem de falar, não amo. Todos dirão que ama. Mas, Jesus aqui, ele deu um indicador. Ele falou, aquele que tem e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a marca de amar a Jesus é guardar os seus mandamentos. E aí nós temos o maior mandamento dito por Jesus. Então, Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, qual que é o grande? Não é um mandamento pequenininho, não. O grande. Fala aí, Jesus. Qual que é o brabo? O mandamento lá? O grande mandamento. Aí Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. aí, se parasse por aqui, gente, a gente estava salvo. Se parasse por aqui, seria glórias e aleluia em toda a cristandade, no mundo todo. Porque amar a Deus que a gente não vê é mais fácil. Aí Jesus completa no 39. O segundo, e Jesus disse que é semelhante. Olha que interessante. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Não é uma parte da lei. Toda a lei e os profetas. Então, Jesus está falando, você tem que amar a Deus e amar o próximo. Então, você ama você e Deus, você ama você e o próximo. Jesus disse que desses dois mandamentos depende tudo. É como se fosse a base de todos os outros mandamentos. Depois, Paulo, ele vai escrever e vai falar que aquele que ama não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar, não vai trair. Por isso que o mandamento do amor, ele é basilar. Aquele que ama vai querer falar com Deus em oração. Aquele que ama a Deus vai querer conhecê-lo através da palavra. Então, o amor, ele é basilar. Ele é o grande e primeiro mandamento. E por que eu disse ali? Porque muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas Deus a gente não vê. É difícil demonstrar o amor a Deus, mas quando o próximo, não. O próximo a gente consegue demonstrar. Quando a gente estende a mão, quando a gente dá ouvidos, quando a gente faz uma visita, quando a gente acolhe, quando a gente perdoa, quando a gente ajuda a levantar, quando a gente tem paciência, quando a gente tolera a pessoa e por aí vai. Então, nós temos aí o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, como se fosse a você. O que você deseja para você? Você deseja coisas boas, né? Então, você deve medir-se por aí. Então, esse é o grande mandamento. Sempre nas duas direções. Amar a Deus, amar o próximo. E essa é a dinâmica que deve existir na igreja e na nossa vida. Então, como que nós devemos viver? Guardando os mandamentos. Então, Eclesiastes nem sonhava ainda com a vinda de Jesus, né? Quando Salomão escreveu esse texto. Foi muito antes de Jesus, né? Esse texto aqui, ó. Guarda os seus mandamentos. E aí, aquele monte de mandamento lá da lei. Aí, você ia ficar perdido. Meu Deus, né? Os judeus dizem que são 613 mandamentos que tem na lei, né? Mas aí, Jesus veio e resumiu tudo em dois. Jesus falou, olha, toda a lei dos profetas depende de dois. Seguia por esses dois que você vai ser sábio. Vamos pensar assim, né? Seguia por esses dois mandamentos. Será que eu estou demonstrando nas minhas atitudes o amor ao próximo e o amor a Deus? Martinho Lutero escreveu algo parecido. Ele disse que nós amamos a Deus quando nós estamos amando o próximo. Pois essa é uma demonstração, né? Então, nós temos aí Jesus, esse texto que é sensacional. E a terceira coisa que nós devemos... O modo como nós devemos viver, né? É lembrar-se do juízo. Então, lembra da luz no fim do túnel. Mas não é o primeiro túnel, né? Vou recobrar a figura do Celso. Não é a primeira fase. Você passou por uma doença muito grave e veio um remédio que te salvou. Foi uma luz no fim do túnel. Você passou por uma outra doença grave e não tinha remédio que dava jeito. Você foi na igreja, o pastor orou e você foi curado. Foi uma luz no fim do túnel. A gente passou por uma grande provação e dificuldade. Um irmão te ajudou. Foi uma luz no fim do túnel. Então, nós temos túneis na vida, né? As fases difíceis. Mas um dia a gente vai passar pelo último túnel. A gente vai morrer e vai se encontrar com o Senhor. Então, você precisa lembrar que haverá um juízo. E aí o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Todas as nossas obras serão reveladas. Isso parece assustador. Não é mesmo? Então, todas as nossas obras serão reveladas. Isso parece assustador. Então, vamos pensar aqui. O lembrete final, é assim que termina o livro, né? Repete o ensino que já foi encontrado no livro. Então, lá no capítulo 3, verso 17, e capítulo 11, verso 9, aqui vai estar escrito que Deus vai trazer a juízo o justo e o ímpio. Aqui no 11, 9, está escrito que nós vamos também encontrar Deus em juízo. E agora, mais uma vez. Só que aqui tem uma novidade. Qual que é a novidade? É que todas as obras, até mesmo as ocultas, serão trazidas diante de Deus. Então, mesmo aquilo que a lei condenava, aquilo que o salmista condenou, tudo isso não vai escapar do olhar de Deus, do olhar examinador de Deus. E agora a gente fica com medo. O que a gente faz? A gente faz igual Adão, se esconde, né? Será que tem jeito, Celso? A gente está chegando lá no final do túnel, a gente dá uma segurada ali, dá uma brecada, né? Freia o carro, para. Aí para todo o trânsito e fala, não vou passar, não quero sair para fora do túnel. Porque o último túnel, Deus vai encontrar, e tudo o que eu fiz, ele vai trazer a juízo. Vocês assistiram o filme Soul? Quem assistiu aí o desenho Soul? Tem um desenho, uma animação da Disney, chama Soul. É muito interessante. Tem um rapaz que morreu e mostra lá na animação que ele está subindo uma escada, tipo uma escada rolante, uma esteira, e ele vai se encontrar com Deus. Ele está indo para lá e ele quer voltar de qualquer jeito, né? Ele não quer ir. E aí ele dá um jeito de tentar voltar, porque tinha mais coisas na vida que ele queria fazer, né? Será que dá para fazer isso? A gente está lá na esteira para encontrar com Deus, aí a gente fala, não, vou voltar, não quero entrar aí não, né? Porque vai dar medo ou não? Agora a gente volta para o temor, né? A gente teme a Deus no sentido do medo ou no sentido da admiração e do respeito? A gente conhece quem é Jesus, quem é Deus? Como será que ele vai nos tratar diante desse juízo, né? Então vamos lá. Aqui, olha, eu achei bonito esses dois textos, alguns textos eu separei para colocar para a gente aqui, tá? Então vamos pensar aqui, ó. O Salmo 90, verso 8, que foi citado aqui antes, né? Salmo 90, verso 8. Diante de ti, oração do Salmo, né? Salmo de Moisés. Diante de ti, puseste as nossas iniquidades e sob a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. Então nesse Salmo, atribuído a Moisés, já está escrito que diante de Deus os nossos pecados ocultos já estão revelados. Diante do Senhor. O salmista está falando. O Senhor colocou diante de si as nossas iniquidades, mas não só as visíveis, até aquelas que estavam ocultas. 1 Coríntios 4, 5. Olha o que Paulo fala. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, não apenas, olha como a Bíblia aqui é profunda, né? Não apenas o que foi feito oculto, mas o desígnio, o desejo, a vontade, o que estava no coração. Tem muita coisa que foi feita publicamente, mas a gente não sabe o desígnio do coração. Tem gente que já fez uma boa obra pública, mas o desígnio do coração era interesseiro. tem gente que fez uma coisa que foi mal vista publicamente, mas o desejo do coração não era aquele, né? Mas Deus vai manifestar as coisas das trevas, as coisas ocultas das trevas, ali é a ideia daquilo que está oculto. E também vai manifestar os desígnios, as intenções do coração. Agora, eu quero pensar com vocês isso daqui, porque esse tema é um tema escatológico, tá? É um tema lá do Apocalipse que a gente já estudou. Então, vamos pensar aqui, chegamos no tema escatológico. 2 Coríntios 5, 6 a 10. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Não é medo, hein? Chegar no fim do túnel não fica com medo, não. Tenha bom ânimo, né? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Não é interessante isso daqui? Porque Paulo fala que Deus está conosco, que o Senhor está entre nós, nós somos templo do Espírito Santo. Está escrito na Escritura, não está? Deus está conosco, mas Paulo está falando de uma presença que vai ser mais perceptível. Ele fala, enquanto a gente está nesse corpo físico, a gente está ausente do Senhor. não dá vontade até de morrer, não, irmãos, agora? Paulo está falando, enquanto eu estou nesse corpo, eu estou ausente do Senhor. Eu sou templo do Espírito, o Senhor anda comigo e tal, mas eu estou ausente do Senhor. Por isso que ele vai falar, eu prefiro, é muito melhor partir. Vamos continuar? O verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, porque nós não vemos o Senhor agora. Ele está conosco, mas nós não vemos. entretanto, estamos em plena confiança, olha só, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo é meio doido, não é não? Dá vontade de morrer, lendo isso daqui. Ele fala, a gente prefere deixar o corpo, a gente vai morar com Deus. Lembra da semana passada, do avião? É melhor embarcar nesse avião e ir embora. É melhor já atravessar o último túnel, a última fase. Enquanto a gente está nesse corpo, a gente está ausente. O Senhor está conosco, a gente não vê, a gente não toca, a gente não abraça. Mas é preferível deixar o corpo estar com o Senhor, mas com plena confiança, não é com medo, é com plena confiança. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós, não é alguns, todos nós, compareçamos, perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembrando, Eclesiastes, que é o texto do nosso estudo. Mas agora, por que eu disse que é uma parte aqui teológica? Vamos ler esse outro texto que eu já comento. Romanos 14,10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos. E aqui, complemento teológico, eu vou colocar para vocês aqui um trecho do dicionário de escatologia bíblica do pastor e teólogo também, Claudionor Corrêa de Andrade. Então, o dicionário de escatologia, eu já usei ele outras vezes. Vamos ver a definição que ele vai trazer para quê? Isso daqui, tribunal de Cristo. Então, vocês notaram, ou talvez vocês perceberam já isso, que na Bíblia nós temos uma noção, não é algo que está de modo conceituado ou sistematizado, claro, mas a gente vai perceber isso pelas leituras, que haverá mais de um juízo, mais de um julgamento. Esse tribunal de Cristo, que Paulo fala aqui em 2 Coríntios e que ele fala aqui em Romanos, só tem salvos. não é um tribunal que há condenação para pessoas. E nós vamos ver outro texto de Coríntios. Paulo, ele mostra um tipo de juízo e de tribunal que só haverá pessoas salvas, diferente de um tribunal de condenação. Vocês lembram quando nós estudamos lá no Apocalipse, que fala de uma primeira ressurreição, de uma segunda ressurreição? Haverá um juízo condenatório, sim, mas esse juízo aqui nós vamos entender e a teologia vai entender que é um outro juízo muito específico. Então agora começa a diminuir o medo do fim do túnel. E se não, alguns irmãos vão pensar vou passar pelo túnel, dou de cara com Deus e Deus me manda para o inferno. Como que vai ficar? Então segura aí que ainda tem esperança, ainda tem luz no fim do túnel. Vamos ver aqui a definição como aparece. O julgamento dos santos. Então na teologia geralmente eles usam muito a expressão tribunal de Cristo quando fala do juízo apenas para os salvos. Ou como está aqui o julgamento dos santos. Então na verdade é um processo galardoatório. Olha que palavra aqui, galardoatório. Que seria o juízo para entrega de galardões, de recompensas, que eu não sei quais são. Nem Paulo explicou. Aqui hão de ser submetidos santos logo após o arrebatamento da igreja. Então existe essa expectativa de que após o arrebatamento da igreja haverá um tribunal de Cristo apenas com salvos. O objetivo desse julgamento não é questionar a salvação dos crentes em Cristo Jesus, mas premiar-nos quanto aos serviços que prestamos ao reino de Deus. E aqui vai o texto maior que nós vamos ler. Paulo fala desse julgamento. Aqui é o texto que nós já lemos. Porque é necessário que todos nós... Paulo está escrevendo para a igreja, que era para os crentes. Todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Esse é o 2 Coríntios 5.10. Agora, vamos olhar aqui o que está em 1 Coríntios, o texto de 1 Coríntios capítulo 3. Vamos continuar lendo aqui, já vai aparecer o texto para vocês. E agora, o apóstolo dá-nos uma antivisão de como será esse julgamento. Então, é aqui. Aqui mesmo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sabe o construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Aqui, entre aspas, já é a citação de 1 Coríntios 3. Mas, veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Então, Paulo está usando uma linguagem metafórica. Ele está falando que cada um constrói obras de ouro, de prata, de pedra preciosa, madeira, feno e palha. Como se fosse a qualidade, percebe? Então, a obra de cada um tem uma qualidade. Nossa, isso aí vale ouro, isso aí vale prata, isso daí vale uma pedra preciosa, isso daí vale madeira, né? Pois aquele dia, aquele dia do encontro com Cristo, o dia que a gente vai sair pela última vez aí do túnel, tá? Pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não fica com medo de ser queimado, não, irmão. Aqui pode ser uma linguagem só metafórica, tá? Porque o fogo, ele tira as impurezas, e só fica o que é valioso. Quando você encontra o ouro, ele é colocado lá no fogo, as impurezas saem, só fica o ouro puro. A ideia é que as nossas obras, como o ouro, vai ser colocada diante de Deus como se fosse no fogo, e aí Deus vai saber, Deus vai, ele já sabe, né? Mas vai ser manifesto as intenções do coração, as boas obras, aquilo que ninguém viu, aquilo que você fez e não teve recompensa alguma, né? Pois aquele dia demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, imagina que eu entregue para você duas alianças, uma de ouro de verdade e uma de ouro falso. Se você jogar os dois no fogo, o que é ouro falso vai derreter e vai desaparecer, vai ser consumido. O ouro verdadeiro, ele pode até derreter, mas ele não desaparece, ele é moldado. Então, a ideia seria essa, seria essa a comparação, tá? Se permanecer a obra de alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, veja que não é para condenar, é para galardoar. Como serão os outros detalhes? Nem adianta me perguntar, tá? As informações de Paulo são essas que nós acabamos de ler, né? Então, esta passagem é um alerta para que nos lancemos com maior intensidade ao serviço cristão. Caso contrário, seremos envergonhados diante do seu tribunal na presença dos santos anjos e de todos os que lutaram e venceram pela fé. Embora não venhamos a perder a salvação, ficaremos sem o prêmio que o Senhor preparou a todos que se entregam no reino de Deus. Tudo isso, Paulo colocou de uma forma metafórica, né? Já vou comentar mais aqui, nós temos olha só, nós temos aqui a seguinte percepção, evidentemente, algumas coisas ali eu discordo talvez um pouco, né? Eu não vejo assim, com bons olhos teológicos, dizer que as pessoas serão envergonhadas lá no céu, não é, acho que a ideia não é de ser envergonhado, né? A ideia é que é manifestado diante de Deus. E como será esse galardão? Todo mundo vai ver, só Deus vai ver. Como que será? Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que haverá galardão para alguns, alguns mais, outros menos, mas o mais importante é que todos estarão salvos, mas Deus que tudo vê há de galardoar de alguma forma específica, né? Eu lembro quando eu falei da Nova Jerusalém uma vez, eu falei, nossa, será que a gente vai morar onde, né? Lá perto da praça onde tem o trono de Deus? Ou foi, sei lá, na esquina, né? Não sei se foi a Mary, teve alguém que falou, ah, eu tendo um kitnetzinho ali dentro da Nova Jerusalém já tá bom, né? Então, a gente vai estar lá, né? Esse é o, é importante, né? Mas haverá galardões. Então, esse juízo dos crentes, né? Ou dos salvos, ele existe, ele está ali predito. E a gente vê que não é pra condenar, mas fala que é pra galardoar de acordo com a obra de cada um que vai se manifestar. inclusive pra reflexão nossa, o pastor, tem um pastor presbiteriano, o nome fugiu agora, ele escreveu o livro Eu Sou, puxa vida, o nome fugiu agora, deixa eu dar uma olhada aqui que eu já acho rapidinho, pastor Eber Campos, tá? Pastor Eber Campos. Tem uma palestra que ele faz sobre a Nova Jerusalém que eu achei interessante, que ele fala que está escrito que lá no céu não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá luto, não está escrito tudo isso? Só que fala assim, e Deus enxugará do seu olho toda a lágrima. Aí ele fala, não haverá tudo de ruim, mas haverá lágrima, porque se Deus vai enxugar do seu olho toda a lágrima, então tem que ter lágrima. A lágrima não é aqui, a lágrima é lá. E aí, é claro que isso é um pouco especulativo, né? O que ele vai falar na sequência, mas eu achei interessante que ele tenta talvez associar essa ideia desse juízo. Ele fala que talvez Deus nos chame e diante dele, diante de coisas que nós fizemos ou que não fizemos, talvez nós tenhamos uma última lágrima. E Deus vem, nos consola e seca essa última lágrima. Porque lá ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então lá ele vai enxugar dos nossos olhos. Será que vai ser nesse encontro que talvez algumas coisas serão reveladas nossas diante de Deus e só diante de Deus? O objetivo não é o da vergonha ou da premiação. Estaremos puros e purificados, né? Então eu não vou ficar com ciúmes ou inveja se eu ver, por exemplo, que o Celso tem uma coroa maior que a minha, né? Ou talvez eu ver que o Edson recebeu dez divisas, né? Igual um soldado, assim, e eu só tenho duas, né? Eu não vou ficar triste se eu ver, talvez, que a Eurídios ganhou uma casa na Nova Jerusalém do lado, lá na praça. Ela abre a janela e já vê o trono de Deus, né? E talvez a minha está num bairro mais afastado. Não haverá isso, né? Mas é uma noção. Ainda é tudo mistério e é dado a nós num linguajar para a gente compreender. Mas essa seria a ideia. E hoje é a última aula, né? A conclusão é essa daqui, ó. Saber, saber que o dia do juízo vai chegar e tudo será revelado. Sentir, como têm sido as nossas motivações, atitudes e pensamentos. Esse é o sentir. É uma reflexão. E o agir, um compromisso para aumentar cada vez mais a nossa comunhão com Cristo, né? E aí nós encerramos a aula. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti